Peixes. Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você será capaz de empreender uma viagem que está adiando há muito tempo. Esta viagem será bem sucedida. A qualidade do seu descanso deixa muito a desejar. Sua tensão nervosa está impedindo que você consiga um verdadeiro descanso. Humor. Você vai prestar ajuda às pessoas ao seu redor hoje. Não evite fazer isso. Elas lhe agradecerão. Amor. Você vai achar extremamente importante se expressar de forma construtiva com o seu parceiro. Você vai pensar racionalmente. E isso o ajudará a eliminar os detalhes do que normalmente causam reações negativas em você. Dinheiro. Seu bom senso vai ser útil para evitar um grave erro. Fique atento a detalhes de assuntos jurídicos. Trabalho. Sua necessidade de reconhecimento vai aumentar hoje e você vai precisar aperfeiçoar o seu conhecimento. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.